Vem aqui, né, miss, ver os meus cachorros, ver os filhotes, e ninguém lembra de mim, né, como é sofrido dar mamar ter tanto cachorrinho, oito cachorrinho, miss. Olha só, aí, parece uns leitão. Também é o jeito que puxa-se mamar, olha só. Nossa, miss, você é guerreira, hein, nega. Hã, que coisa mais gostosa você também, dar mamar pra esses cachorros, hein, não é fácil, hein. Oito, não, não, pra ficar de boa, ih, ah, tadinho, ih, já era. Nossa, mãe, miss, tá doido, cheio. Coitado, não tá soco, coitado. Coitado, ih, mamar, vocês conseguiram mamar, beleza, quem não mamou, mamou, quem não mamou, não mamou. Olha que eles lá estão entregues, dormindo. E vocês aqui, ó, cadê o mamar, ó, o outro ali dormindo. Olha que baguncinho, olha que... Ô, miss, não deu, né, miss? Eita, feia. Olha só, que cachorrada mais linda. Olha que é mais um aqui, ah. Tanto lugar pra ficarem, eles têm que ficar tudo amontoado. Tem, nesse calor. Hã? É o calor. Pai, olha aqui, ó. Tá mordendo você. E vem, pô, né, pô, né, pô, ó. Jopa, né. Ai, caiu. Tadinho. Caiu a vassoura, você vai pegar a cabeça dele? Caiu nas costas dele. Tadinho. É, mas foi sem querer, não foi culpa de ninguém. Olha o outro preso ali embaixo da vassoura. É, ó, ó. Tira a vassoura daí, tira a vassoura daí, pega isso aí, coitado. Você tá brigando com a vassoura. Ai, meu Deus, vou derrubar a câmera. Tadinho. Tchau.